Gustavo Lima na cadeia? Bom, para quem esperava isso, eu acho muito difícil acontecer. A justiça pernambucana blindou, literalmente, o cantor sertanejo. Gustavo Lima, para quem não lembra, em setembro, teve sua prisão decretada por uma juíza na Operação Integration, que foi a operação que levou Deolane Bezerra para a cadeia, a mãe de Deolane para a cadeia e mais cerca de 20 pessoas. Por uma suposta lavagem de dinheiro que teria começado lá em Pernambuco e teria envolvido muita gente famosa em todo o Brasil, inclusive um avião do cantor sertanejo, Gustavo Lima. Pois é, mas nessa terça-feira, se a prisão dele estava decretada e se ele tinha um habeas corpus, três desembargadores de Pernambuco comprovaram, aprovaram o habeas corpus definitivo para o Gustavo Lima, até que todas as investigações sejam concluídas e até que o Ministério Público de Pernambuco denuncie o cantor e mais as outras pessoas envolvidas. Daí vai levar muito tempo, muita coisa tem que acontecer ainda. Pode ser que ele consiga, mesmo após denúncia do Ministério Público, outro habeas corpus preventivo para que ele só vá para a cadeia depois do julgamento. E pode ser que depois de julgado, sentenciado, ele nunca pague por nada que supostamente, segundo a polícia, tenha feito. É uma boa notícia para os fãs, é uma boa notícia para o Gustavo Lima e também é uma boa notícia para quem acredita que o Gustavo Lima não tem nada com essa suposta lavagem de dinheiro. Vale lembrar que a Operação Integration continua envolvendo a polícia de Pernambuco e de mais outros cinco estados, todo mundo, o Gustavo Lima, a Deolane, a mãe da Deolane, todos eles continuam sendo investigados pela polícia para saber se eles têm um envolvimento nessa suposta lavagem de dinheiro, de onde esse dinheiro veio, para onde esse dinheiro foi, o que é que aconteceu com ele. Parece que a gente vai aguardar muito tempo ainda ouvindo o Boteco do Gustavo Lima. O que você acha, Flávio Social?